Música Ministério Público, Rússio Tribunal, ato condena pena multa para o Diretor Geral de Prevenção e Sensibilização, CAC Lirússia, alegação, Ministério Público, Rússio Tribunal, ato condena argüido o inicial R.A. prisão tinanida, no substitui tinanida ou multa cada loron dólar ida durante loron ato sideruanulo. Tamba tur, Ministério Público, baseia ba declaração argüido nhan durante julgamento provado argüido usa patrimônio o Estado ba atividade partido senere tenhan. Mãe be parte defesa rússio tribunal ato aplica pena nebe adequado barguido. Rafa enrona até a alegação, o juiz processo decide a dia decisão final e a loronça no recinto-lo, o fulano dezembro, né? Emerenciana Martins, Marito da Costa, Gémen.